Tandene marca de seleção branca como tomar para que serve contra indicações e riscos. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O foco do canal é te ajudar. Então não esquece, deixa o teu like no vídeo que ficamos muito felizes. Vamos lá para as informações de hoje. Tandene é um medicamento indicado para o tratamento de reumatismo, conjunto de doenças que pode afetar as articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dor, restrição de movimento e eventual presença de sinais inflamatórios. Tandene está contraindicado em pacientes que apresentem hipersensibilidade, alergia a quaisquer dos componentes de sua fórmula, nos casos de insuficiência cardíaca, função prejudicada do coração hepática do fígado ou renal grave dos rins e hipertensão arterial grave, pressão alta. É contraindicado também em pacientes que apresentem hipersensibilidade aos anti-inflamatórios ex-ácido acetil salicílico, com desencadeamento de quadros reativos, como os asmáticos nos quais pode ocasionar acessos de asma, urticária, coceira ou rinite aguda, inflamação da mucosa do nariz. Tandene deverá ser usado somente sob prescrição médica. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento. Como regra geral, a dose mínima diária recomendada é de um comprimido a cada 12 horas, respeitando-se o máximo de um comprimido tomado a cada 8 horas, portanto, 3 doses diárias. No entanto, cabe ressaltar que cabe ao médico analisar individualmente cada caso clínico adaptando a melhor dosagem de medicação e a duração de tempo de tratamento, de acordo com a idade do paciente e as suas condições gerais. Deverão ser administradas as mais baixas doses eficazes e, sempre que possível, a duração do tratamento não deverá ultrapassar 10 dias. Tratamentos mais prolongados requerem observações especiais. Os comprimidos do Tandene marca registrada devem ser ingeridos inteiros, sem mastigar, junto a refeições com auxílio de líquido. O que eu devo fazer quando esquecer de usar o Tandene? Se uma dose for esquecida, você deve tomar o comprimido logo que possível. Se estiver perto da próxima dose, pule a dose perdida e espere até o horário do medicamento ser tomado habitualmente. Você não deve tomar duas doses ao mesmo tempo. Quais cuidados devo ter ao usar o Tandene? Tandene marca registrada deverá ser usado sob prescrição médica. Não foram estabelecidas a segurança e a eficácia em pacientes da faixa etária pediátrica. Portanto, não se recomenda seu uso em crianças e adolescentes. A possibilidade de reativação de úlceras pépticas, lesão na mucosa do esôfago gastrointestinal, requer análise cuidadosa quando houver história anterior de despepsia, indigestão, sangramento gastrointestinal ou úlcera péptica. Nas indicações do Tandene marca registrada por períodos superiores a 10 dias, deverá ser realizado hemograma, exame de sangue e provas de função hepática do fígado, antes do início do tratamento e periodicamente a seguir. A diminuição da contagem de leucócitos ou plaquetas ou do hematócrito requer a suspensão da medicação. O uso prolongado de diclofenaco tem se associado com eventos adversos gastrointestinais graves, como ulceração, lesões, sangramento e perfuração do estômago ou intestinos, em especial em pacientes idosos e debilitados. O uso crônico de diclofenaco sódico aumenta o risco de dano nos rins, com função prejudicada do mesmo. Condições agudas abdominais podem ter seu diagnóstico dificultado pelo uso do carizoprodol. O carizoprodol pode causar uma contração involuntária do esfíncter de ODI, zona de maior pressão que regula a passagem da bile para o duodeno, e reduzir as secreções dos ductos biliar e pancreático, canais da vesícula biliar e pâncreas. Pessoas com hipertensão intracraniana, pressão alta no cérebro, ou trauma crânioencefálico, trauma no cérebro, não devem fazer uso de tandene marca registrada, da mesma forma que pacientes que possuem a atividade do citocromo CYP2C19 reduzida, enzima do fígado, seja por doença ou por uso de outras medicações. O uso prolongado de tandene marca registrada pode levar à drogadição e sua descontinuação, à síndrome de abstinência, quando usada em altas doses e por período prolongado. O uso concomitante com álcool e drogas depressoras do sistema nervoso central não é recomendado. Observando-se reações alérgicas tipo coceira ou eritematosas, vermelhidão, febre, icterícia, amarelamento da pele, cianose, coloração azulada na pele devido à falta de oxigenação, ou sangue nas fezes, a medicação deverá ser imediatamente suspensa. Como devo armazenar o tandene? Conservar em temperatura ambiente, entre 15C e 30C. Proteger da luz e umidade. Tandene marca registrada deve ser guardado em sua embalagem original.